Talita, 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 Gumi, Gumi E quanto que as pessoas consideravam a menina estava morta Mas o Cristo não viu a morte, mas ele viu a menina dormindo O Senhor quer o chugas tuas lágrimas e fortifica o teu coração Talita, Talita, Gumi, Talita Talita, 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 Gumi, Gumi Talita, 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 Gumi, Gumi Talita, Gumi, Talita, Gumi, Menina, Levanta Jesus ressuscitou uma menina que a família pensava que ela estava morta Mas Jesus disse, esta menina está a dormir Jesus ressuscitou menina Por isso, vamos confiar sempre em Jesus Cristo, Filho de Deus Aleluia!